O NP size não é de bobeira Vai, vai, parte pro bailão à procura de buceta Quando ele aperta o beat vai se soltar, vai neveta Vai descendo, vai descendo, vai descer nessa buceta Vai subindo, vai subindo, vai subir nessa buceta Vai descendo, vai descendo, vai descer nessa buceta Vai subindo, vai subindo, vai subindo nessa buceta Vai descendo, vai descendo, vai descendo essa buceta A mozinha do Instagram veio pro baile de favela Espirro lança na boca dela, que ela molha a xeraca Espirro lança na boca dela, que ela molha a xeraca Vai pro escurinho da viela, vai pro escurinho da viela Manceta pepecadela, maceta pepecadela, maceta pepecadela